Pé, mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu pé feio Três Cola pra cá, dobra Número um Ai, 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 ai WM Ei, ei Vamos que vamos, certo Quem começa? Rapidão Por favor Por favor Você começa Silêncio no recinto aí, por favor Vamos lá Terceira batalha da noite Dupré versus WM WM começa 4222 DJ do França na picape Sorta nós Eu quero ver Eu quero ver Então vem assim, vem assim, vem assim, vem assim E se vocês amam essa cultura Grita como eu amo essa cultura Grita RIP 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 E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Ahn, suavidade meu parceiro sem vacilo Hoje eu te mato Hoje eu te mato vai ter lágrimas de cocodilo Você tá de lacoste Sua rima é eslobre Lembra da lacosta rica Mas não sabe o que tá no peito do pobre E vou seguir desenvolvendo ideologia Fazendo meu freestyle Isso eu trago com alegria Lembro da periferia Esse é meu mérito Visão periférica Pra deixar você estéril É Cê quer falar que a gente tá de jacaré Zé Mas cê sabe que isso é fruto de muito trabalho Pois cê sabe Cê vai pra casa do caralho E antes ter o que comer Bebemos água pra caralho Aê Por isso que viramos esse monstro Sabe que eu chego e já demonstro Cê quer me bater Eu não esqueço Sabe cê é o ignorante Aqui é costa de marfim Cérebro de elefante Rode pra cérebro de elefante Não é ruim Só que cê é costa rica Nunca é costa do marfim Por isso que eu vou fazer no vagabundo Cê bebeu água Água na geladeira E nós quer salvar esse mundo Cê quer salvar esse mundo Bebendo essa água Cê quer passar o mundo Guardando essa mágoa Mas sabe que agora Cê sabe que isso é a lombra Põe na costa do marfim Elefante Cê não me tromba É claro que eu te trombo Na avenida e na curva Cê tá ligado que sua ideia A visão é turva Por isso mesmo Que eu vou rimando aqui no bote Cê não me pega na curva No volante é só capote Eu não te pego na curva Mas sabe que cê é bobo Pois junto cê é do Itachi E eu só te pego no corvo Aê Pegou sua visão Pode pá Freestyle é muito mais articulado Rapá Cê não vai pegar no corvo Sua rima é a mesma Se pra você é a Tsunade Nem me pega Porque é lesma Ó E eu vou desenvolvendo na sessão Nois é diretoria Jiraya Nois é sabão Só que cê tem que entender Na paisagem Porque quem caminha devagar Sempre aproveita a viagem Cê não entendeu Mas sabe que cê é um cuzão Tsunade Teu peito grande Na minha frente Teu bundão Ihá Salve salve família Terceira batalha Da noite Primeiro round WM no ataque Do plena resposta Vocês decidem Um minuto na tela Brown É o seguinte galerinha 2021 tá começando Pra gente hoje E muitos 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 projetos virão E cara Uma das coisas Que a gente Iniciou na quarentena Na pandemia E que a gente Quer continuar É a BDA digital A BDA digital Mano É o projeto Mano Que consegue Unir MCs De qualquer lugar Do Brasil e do mundo Certo Em um aplicativo Onde a gente consegue Fazer as batalhas de rimas Que são seletivas Tá mano Então se você tem um sonho De batalhar na aldeia Chega lá no Discord Que tem lá O nosso servidor oficial Com sala de bate-papo Sala de treino Sala de jogos E tem seletiva De sexta A quarta-feira Tá ligado mano Quase todos os dias Da semana Tem seletiva Então mano Se atentem aí No chat Tá aparecendo o link Do Discord Se inscreva já E tá ligado Mais informações Sobre a batalha E pergunta Que nossos moderadores Estão ao vivo Aí pra responder vocês Demorou? Tamo junto Vamo que vamo Qual que foi? 1x0 do Pré Terminou Começa Ai Só quem sabe eu sou da paz Eu escuto racionais Por isso que é tiro na pumba branca Cê tá falando que é Jiraya Vive em rabo de saia Tem um sapo na banca Mas cê não entende essa parada Vacilão Sinceramente cê tem que ver o tempo do beat Pois sei que cê não faz rap pra salvar vidas Só por roupa entona Caso esse aqui é o Gamin Kit Cê nunca entende da fita mano Mas cê sabe que agora eu vou chegando assim Vou freestyle é muito bom mano Cê sabe que eu vou começo do meio e fim Pois cê perde pra mim Ou talvez não Sinceramente mano Cê sabe que eu faço assim Pois se é Jiraya Cê sabe que eu sou Naruto Cê não frita no meu olho Ou eu tô no mal de cemim Ele quer dar um tiro na pumba branca Olha meu parceiro Seu freestyle é um fiasco Eu sei que você é de Guarulhos Deu um tiro na pumba de Guarulhos Que nem é Osasco Desenvolvendo minha pegada Por isso que eu sou o Gama Kit Cê tá no quase Não sou Gama Kit Eu sou do Dragon Ball Te mato pra eu morrer Mestre Kami Kaze Então vou fazendo meu freestyle Por isso que você pensa Que afunda mas é rasa Cê vai perder não é por acaso Por isso mesmo eu vou rimando E você é só o Kami Kaze Você quer falar de Dragon Ball agora No Naruto não aguentou Por isso cê sabe que você não ferra Porra cê é o mais fraco dessa porra Pois cê sabe que eu tô trazendo Aqui o caos pra guerra Mas cê não entende aqui essa parada Sinceramente sabe que cê é um cuzão Pra que dar tiro na pumba branca Pumba branca de GR eu jogo caldeirão Pode pá Pra que dar tiro na pumba branca Irmão cê que falou isso Já entrou em contradição Eu sou Dragon Ball Eu vou te dizer Naruto é foda Mas cê não me inspirou em você Pode pá Sinceramente mano Sabe que você não viu Por que cê quer falar de Dragon Ball Aqui você é mongol Vocabulário do top 8000 Ae Então pega essa porra vacilão Sinceramente mano Sabe que nós já desconta Aqui é Dragon Ball E eu quero tá com óculos Só pra ver 8000 na minha conta É por isso que cê é o que é outro na sua conta Sou McFly Por isso cê não é maduro Eu sou McFly Mas eu tô no Dragon Ball É o Trunks Eu tô tendo a viagem de volta pro futuro Ó E eu já sigo aqui desenvolvendo Por isso mesmo pra você cê tá no sol É porque no Dragon Ball tem Bills Eu sou tipo o MC E essa é a Nicole Ball Eu sou na Nicole Ball Mano Quem destrói o planeta é Bills E eu percebi Quem constrói o ego inflável é as views Ae Então cê tem que entender aqui essa parada vacilão Sinceramente mano vacilão Acaba perdendo essa rima mano Foda-se eu manto a dicção Meu parceiro eu também quero views Pra que tem dinheiro só que views O respeito nunca faz O respeito eu pego na rua Quando eu tô à luz da lua Escutando poesia de Sérgio Weiss Ou É por isso mesmo cê não pega rima boa Nós entrega então vaza Porque na aldeia eu também me sinto em casa Que eu sou WM Tiradentes Dou um salve pra NASA Yeeey Cê é louco Beat pesadíssimo Do mano ecológico Que satisfação Do pré no ataque WM na resposta Vocês decidem Quem levou o segundo round de família Uh E aí Vamos que vamos Terceiro round WM começa dois versos quatro vezes DJ do França E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver E o que mais correr Quando eu rimo esse beat Até casa um calafrios Vou seguir desenvolvendo a arte Nesses Brasis No Brasil Por isso que eu vou rimando Cê sou rio Não sou Bills Cê não ganha nem se dropa Purple Kills É, essa fita aqui Cê quer falar Mas sinceramente truto Espero que cê me acompanhe Cê quer falar até de Bills Eu falo aqui da Bills Pois se o rap é um PC Eu honro minha placa mãe Você honra a placa mãe Quando ela tá na estrada Mas se esquecer por um segundo É uma placa amassada Por isso mesmo Aqui você é babaca O mochilinho é mesmo a Vick Na quebrada eu rasto a placa Na estrada eu lembro do meu pai Essa que é a parada Foi um homem na estrada E uma mulher abandonada E é foda de ver Minha rima em braço Homem na estrada E eu muito de novo Te vi que o seu me dá casa Muitos MC faz a rima Muitos MC persiste Poucos deles tem a cadência Pra encaixar no beat Eu sou MC da aldeia Represento minha city Cê quer ganhar com rima Ou quer ganhar com história triste Não é história triste É que quem é se identifica Se não cê não posso fazer nada Você me irrita Até porque meu truta Sabe que eu tô na moral Não é sofrida Identifica É porque cê não passou igual Quem é se identifica No olhar aliado P-P-P-P-P-P-P-P MC falso identificado Eu vou desenvolvendo Agora cê tá morto Sua viagem é pra lá Porque não passo aeroporto Eu repito Yeah Máximo respeito meninos Parabéns Você é louco Rima pesada No começo ao fim WM Atacou Dopré respondeu Votação na tela Vocês São os jurados de hoje Sejam convictos e justos Poucas ideias Valendo Uh E é isso aí família Tio Bob tá trajadão De kit aldeia Ok mano Tem lá no nosso site Inteiro Com 50% De desconto mano É isso Todos os produtos Pela metade do preço Certo Queima de estoque Pra gente lançar Nossa coleção nova Então mano Moletom Camiseta Chinelo Bucket Boné Gorro Shoulder bag Tá tendo tudo isso Lá no nosso site Pela metade do preço Corre lá mano E presenteie A mulher amada O namorado Se presenteie Tá ligado mano Seja Parte da nossa família É nóis Valeu Quase mil votos Hoje Meu É recorde isso galera Pô galera Obrigado gente Vocês estão muito participativos Hoje Final do ano passado Meu amigo O pessoal tá com uma preguicinha De dar um clique Na votação Mas Vocês estão lindos Então Segundo a galera De casa WM Próxima fase Palmas pro Dopré Aí galera Valeu Quem me viu Quem me vê Em caminho Na XT E hoje os picos sujos Quer tirar nós de Playboy Mas me diz E você E você